Atativa com o linhado do Daniel, João Paulo, botou pra correr o Oscar, saiu o Eduardo Martina, a bola bateu no Oscar, pode marcar o gol, bateu, feito! Gol, 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 internacional chega lá com Oscar Camisa 16, o primeiro gol do gauchão 2012, a infelicidade do Eduardo Martina bateu em cima do Oscar na tentativa de afastar essa bola, Oscar com o gol aberto, colocou a bola na rede, aberto o placar no estádio do Vale em Novo Hamburgo, 12 do primeiro tempo!